Fale sobre tanga, que vai eca e a final vai mais retom O mancho leve a tainha e as montanhas no ébron Se tiver com muito medo, tome cidreira, que é bom Eu pretendo cantar com o ron porque já cheguei até o rito Se quiser pode cantar sobre o cancinho de trento A roça lá do sertão, cangalha, velha e rurão No primogênito ao revento, tu vai pegar o caçula Fale sobre Bolsonaro, FHC e Lula E se tiver com nervosismo, pega o caçete e lula Pois pode falar de lua se essa é a sua sina Se tiver com depressão, não vá com a aspirina Mas pra melhorar de boa, tome um pé de abalina Se vai andar na medicina, se não cantar um tabó Se não lembrar de confúcio, o nome na liga Se tiver adoentado, pega o calante, velho Comigo ninguém na mole, nasci extraordinário Se quiser fale de dunga ou fale de tormentário Mas centro de futebol, pode falar de roubar Pensa seu vocabulário, fale sobre a Babilônia A roupa de Nagasaki, compadeio de Bolônia E se precisa de ajuda, me peça o sentimônia De medicina, maconha, canta e sextilha em balada Cante a guerra da Ucrânia, ou mesmo da balaiada Ou sobre a guerra de sangue, também é da sapinada Fale sobre nós, remada e papilas de Malpegui Carnaú, em Ceará, em Palma, sul do Piauí Se precisar, professor, me me chamo e que estou aqui Pois cante com a maldênia, tudo o que você quiser Pode falar de pinhoca, cerveja e colar de tré De homem namorador e cabra que trai a mulher Fale sobre Deus, remada e sobre os tempos de bobaça A época da escravidão, quando era negra raça E se precisar, me ajuda, me peça que eu estou de graça Pode trazer sua raça e falar sobre mal, né? Cante a guerra da Ucrânia, que eu vou de vacacinho Pisando em cima do pé Cante sobre a Ucrânia, que eu vou de vacacinho Cante sobre a Ucrânia, que eu vou de vacacinho Corrida do grande Ailton Senna Cante sobre o Lugogé, que eu estou de ver o homem Umas careias, um nena, um fideiro, chegue para a área Um copinho, o Atacama, o Calahari, o Saara Não é por falta de puxa que a arma não dispara Eu não vou quebrar a cara, mas tiro o meu pé no chão Conta história de trânsito, a vida de um avião E quem resolveu o mundo, o nosso pregaminhão Cante sobre a missão, a unha, o Amazonas, o chão cheio Ouve o papapá, não quer bonito, mas o cabore que é feio Se é falta de munição, o meu bizarro está cheio Eu não faço a roteira, eu me trago a grosseria Se quiser fale de mim, seu irmão, tu cita a Bahia Sobre o time do Flamengo, do Corinthians ao Bahia A guerra só principia de ocupação de terrenos De fronteiras, de abacadas, de brancos contra os morenos Dos fortes contra os mais fracos e os grandes contra os pequenos Valeu! Obrigado!